Eu vou entrar num motorhome que está à venda, o proprietário está aqui na porta, nós vamos entrar para fazer a demonstração interior, com licença. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Estou salientando já de cara o famoso pegador de mão que eu faço questão de demonstrar, porque eu dependo dele. Boa tarde. Se apresente como proprietário do motorhome que está à venda, por favor. Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou o proprietário da empresa By Home Tour, filho do Sr. William, que fundou a Home Tour há 40 anos atrás. Esse motorhome que nós estamos aqui apresentando para vocês à venda, é um motorhome da minha família. É de uso pessoal, então. De uso pessoal, é um carro de uso pessoal nosso, desde zero, e é um carro bastante curioso. Esse carro, ele utiliza uma longarina de um ônibus 1969, porém toda a mecânica dele, eixo, transmissão, sistema de freio, suspensão, motor e caixa, foi montado nesse carro em 1999, onde ele foi encarroçado por nós. Então isso não é um ônibus da Marco Polo. Ah, então a carroceria já foi feita pela empresa especializada em montagem. Sim, exatamente. E aí nessa ocasião não fizeram a casa? Não. Foi feita a carroceria em 1999 pela nossa empresa, já com as janelas de motorhome, a porta central. Ah, está. Ele possui a porta do centro. É uma carroceria toda em alumínio, entendeu? E esse carro, como era o carro do dono da empresa, a gente tinha vários carros na fila de espera, ele ficou guardado de 1999 até 2005, que foi quando nós começamos a fazer a montagem interna dele, finalizando em 2006. Ok, então voltando lá um pouquinho à mecânica, me dá as características da mecânica atual. Esse carro possui um motor Cummings de 300 cavalos, um motor turbinado e interculado. É um motor com bastante potência para carros dessa época. Ele possui uma caixa ZF 690 de 6 velocidades, uma caixa manual. É um carro que tem uma relação de potência muito boa. Até comparado com veículos atuais, é um carro bastante esperto para andar, que perde muito pouco desempenho na subida, é um carro muito bom. E é um carro que tem apenas 36 mil quilômetros rodados. E quantas marchas? Seis marchas. São seis marchas. Seis marchas. Você falou, mas eu não processei. Exatamente. E qual é a habilitação que tem que usar para poder dirigi-lo? Essa habilitação é categoria C. Categoria C. Categoria C. De C para cima. De C para cima. C, D. A maioria das pessoas hoje tira D de uma vez, né? Isso. E qual é a quilometragem que ele faz com o litro de diesel? Cerca de 4,5 quilômetros, você andando tranquilamente. Se você forçar muito e estiver rebocando o carro, alguma coisa, uns 4 quilômetros por litro. 4, então vamos colocar na média... De 4 a 4,5. Isso, que vai depender muito do pé do motorista. Mas o interessante é, 4 a 4,5, num ônibus que anda bastante. Existem alguns ônibus de motores menores que fazem essa média, porém com desempenho muito inferior. Isso aliantando então que ele foi sempre dirigido pela mesma pessoa. Sim, sim. Apenas o meu pai e eu que dirigimos esse carro. Carro de família. Sim, sim. Guilherme, por favor, eu gostaria que você começasse me apresentando a casa em si. Vamos começar lá pela cabine? Sim. Ah, então, ó. A cabine. Eu levando aqui a câmera. Vamos começar por cima. É. Compartimentos aqui? Não, aqui é um sistema de som. Esse carro tem um som de alta potência aqui, ó. Ali, ó. Tem um som aqui, tem um som em todos os locais. Meu pai gosta bastante de som. Esse carro tem um som diferenciado. Aqui uma TV de LED. Certo. Uma TV já de LED com sinal digital. Aqui o cabine de comando. Na verdade também é um sistema de som. Na parte superior aqui uma pequena prateleira, né? Sim, uma pequena prateleira. Ventilador para o motorista. Sim. Para o passageiro também. Também lá para o passageiro. Aliás, o banco aqui. Sim. Para duas pessoas. Sim. E uma coisa curiosa nele. É o único motorhome que eu já vi até hoje no Brasil com banco duplo de ônibus rodoviário giratório. É, eu também. É o primeiro que eu estou filmando. Duplo sim. Duplo giratório. Cinto segurança para duas pessoas ali. Aqui o painel. É. E aqui todo o painel elétrico da casa. Aqui você controla tudo. Inversor, carregador de bateria. Todos os disjuntores, as chaves. Tudo controla. Então a casa, a home, é controlada pelo painel frontal que fica na cabine. Exatamente. E lá é o painel do ônibus mesmo, né? Ali dá para ver 37 mil. É, 37 mil quilômetros. Depois da reforma que foi feita, então ele está com 37 mil quilômetros. Depois que foi feito o encarroçamento dele, né? Que foi trocado toda a mecânica do chassi. É GPS ali? Sim, o GPS da Garmin. Câmera derreta, hein? Não, mas é possível colocar. É possível. Ah, antes que eu esqueça, por gentileza, você me informa o valor de venda? Tá. Esse carro é o valor de venda, sem troca, sem nada, 265 mil reais. 265 mil à vista. À vista. Caso a pessoa queira fazer alguma negociação, qual seria o novo valor, então? 280 mil, pegando um trailer, um veículo, ou outra coisa na troca. Certo. Claro que de valor menor. Lógico. Vocês têm, assim, uma ideia de qual é o percentual em relação ao valor total? Tipo 10%? Então, uns 30%, 40% do veículo. Ah, está. A gente vai... Estão aceitando. Então, dando continuidade, depois tem mais um ventilador aqui, ó. Sim. Que... Ele está homologado para quantas pessoas? Esse carro, ele é homologado para 10 pessoas. Entendeu? Mas nós temos cama aqui para, no máximo, 8. E cintos de segurança para, no máximo, quantos? Oito. Oito? Então, temos dois cintos aqui, Guilherme? Temos aqui, mas eles estão embutidos. Certo. Mas eles estão aqui. Estão. Mais dois aqui? Sim. Tá. Aqui nós temos quatro. E aqui temos mais dois? Sim. Não, aqui temos mais... Aqui são três ou quatro. Ah. Ele está me demonstrando lá. É um sistema de sala bem grande para ela. Aqui nós temos a famosa dinete, né? Isso. Que se transforma em uma cama de casal. Aqui nós temos um sofá. Você poderia, por favor, ligar essas luzes? Claro. Um pouquinho escuro nessa câmera aqui. Ah, já ajuda um pouco. Sente a luz. Até porque a gente demonstra. Sim, sim. E já vamos aproveitar, não querendo te atrapalhar, para demonstrar que aqui tem um ar-condicionado, né? Sim. Um ar-condicionado de perto da marca Coleman. Isso. De 13.500 BTU. É. Potente porque está bem fresquinho aqui dentro. Estamos numa tarde de muito calor. Sim. E está agradabilíssima a temperatura dentro do motorhome. Sim. Clarabóia? Sim, clarabóia. Tem bastante clarabóia. Ok. É. Só vai fazer a demonstração e vai ter que fechar para não sair o ar refrigerado. Bom, agora sim. Continue com a explicação da dinete. Aqui temos a dinete para as pessoas fazerem as refeições. Se viajar uma família muito grande, o que eu faço? Eu pego ele, destravo um mecanismo aqui. E a minha sala, ela tem slide-out de mesa. Olha aqui. E eu tenho um complemento que está guardado aqui atrás, dessa mesma tonalidade, que deixa na mesma altura, nivelado. Então eu tenho uma mesa grande. Que inclusive as pessoas podem sentar ali. Exatamente. Naquele outro sofá-cama. É. É uma grande mesa para várias pessoas se sentarem e fazerem refeições. Desculpem a indiscrição, mas vocês são de família grande? Sim, sim. Ah, está explicado. O porquê? Quando nós fabricamos esse motorhome, viajava sempre a família da vida junto. Os irmãos, as namoradas, todo mundo junto com os meus pais. Eu quero salientar também as janelas. Porque na verdade, ali onde o Guilherme está, ele está no meio da sala. E isso tudo é engraçado. Janelas amplas. Quer dizer, quando recua as cortinas, você fica com uma vista maravilhosa de onde estiver acampado. Também uma outra coisa que nós temos que salientar, que é que nós temos mais um compartimento para guardar pequenos utensílios. Controle remoto de televisão. Isso. As telinhas, antigamente não existia, essas janelas com tela, blackout, mosquiteiro. Então a gente fazia mosquiteiro mais artesanal antigamente. E muitos carros ainda usam. Antenas? Porque é muito eficiente. Ali é o controle da antena? Sim. Ali é o controle da antena normal de televisão. Sim, antena normal. Ok. Esse aqui você não instalou a Sky? Ele tinha a Sky, só que o meu pai colocou no outro motorhome dele, que era uma vanzinha que ele tinha. Ok. Ele não colocou o pai. Mas tem a normal ali. Tem a normal. Aí na sequência, a gente tem um ventilador para cozinha também aqui. Vamos começar pela área superior, os armários da cozinha. Você abre um para... Bastante armário. Ah, esse aqui é um armário de home típer, DVD. Vou te mostrar um armário da própria cozinha. Isso. Todos com trava para não cair, ó. Olha ali, abre e ele fica aberto. Você só fecha se quiser. 100% revestido, todos os armários. Inclusive a dobradiça aqui, ó. É um material especial. É, a dobradiça estilo piano. Entendeu? Um motorhome aí com já alguns anos de estrada, mas o estado dele é muito ruim. É, excelente conservação. Aqui você colocou uma fórmica. Sim, é uma fórmica. Uma lâmina, né? Levemente um xadrez bem sutil. Ela chama-se madras. Essa fórmica é uma fórmica bem diferente. O que que temos aqui? Isso que eu queria te mostrar, né? Uma coisa muito interessante. Esse motorhome tem, além da geladeira do freezer, uma caixa térmica. Olha ali! Bem grande. Uma caixa gigante. Essa caixa térmica toda em inox, ao redor dela, ela é toda em poliuretano, injetado. E ela possui um ralo. A gente enche essa caixa térmica com gelo. Lá o ralo, ó. E coloca bebida, cerveja, carne pra gelar. E nós temos de 7 a 10 dias até o gelo desgelar completamente. De 7 a 10 dias, sem gastar nada de bateria, sem ter que ligar o motorhomem na tomada, sem nada. É uma geladeira natural. Sim, que você pode botar com bebidas e frios. Sim. Então, aí também... Bastante coisa. E deixa em uma temperatura muito agradável. Certo. Só no gelo, né? Somente no gelo. Não existe outro controle a não ser o próprio gelo. Não, somente o gelo. O gelo vai derretendo. A partir do quarto, quinto dia, ele começa a derreter. Mas já fizemos viagens que duraram até 10 dias até ele derreter completamente. O gelo é barato. Você compra um posto de combustível. É fácil. E você encontra em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Tá. Dando continuidade, a minha esquerda aqui nós estávamos mostrando a direita. Eu vou pegar primeiro o gancho aqui, pra depois nós darmos sequências ali na cozinha. Então, aqui alguma coisa especial? Sim. Aqui nós temos para proteger crianças que viagem. Para não cair na escada. Lógico. Quando o ambiente estiver fechado, não corre o risco de ninguém se machucar. Tem uma pequena plataforma para que a gente não corra o risco de, por um acidente, tropeçar e rolar. Motorhome abaixa até porque tem uma altura significativa da casa para o chão. Em cima, vamos começar pela área superior. Em cima temos armário. Ali é o mesmo sistema. Sim. Fechamento hidrogradista. Travavelmente. Ou micro-ondas, que está nesse lado. Aqui é uma altura muito boa para o manuseio do micro-ondas. Isso é uma das coisas que eu sempre saliento para os fabricantes. Sim. Não colocarem o micro-ondas. Porque tem pessoas de estatura menor, né? Então, uma... Me fale sobre isso. Isso é uma coisa que meu pai colocou. É um termômetro. Parece que tem um barômetro também e um outro equipamento. Só equipamento... Vai permanecer na venda. Sim, sim. Vai permanecer. Está mais aí hoje para decoração. Certo. Porque o que ele mede a gente não usa tanto. Claro. Mas é um bonito... Bonito. Trabalho para decorativo. Exato. Aqui uma plataforma. Que material é esse? Granito. Granito. Bancada em granito, assim como a da cozinha. Certo. E uma coisa muito interessante. Quando nós estamos com o motorhome, com a dinete transformada em cama. Uhum. Todo motorhome tem a sala se transformando em local para dormir. Isso. Então, a pessoa que acorda mais cedo durante a manhã não tem onde fazer uma refeição. Porque a sala está transformada em cama. Então, nós temos uma mesinha. Olha aqui. Ele tem uma mesa auxiliar aqui. Exatamente. Além daquela mesa grande lá, que é uma mesa expansível. Sim. Uma mesa slideão. É. Uma mesa slideão. Temos também essa pequena mesinha aqui de apoio para quando está o carro com bastante gente. Sim, lógico. Aí você não perturba quem estiver dormindo. Embaixo... Uma secadora de roupa. Secadora de roupa. É. Então, ela está no interior. Vai ter uma exterior de lavar? Não. Mas é possível colocar. Hoje em dia, nos nossos motorhomes mais novos, a gente está usando aquela mini lavadora. Sim. É a Electrolux. É a Electrolux Silent. De três quilos. Três quilos. É, porque é muito boa. Lógico. Tem aqui também a secadora para secar as roupas. Perfeito. Entendeu? Continuando nesse lado ainda, nós temos os armários aqui assim. Mais armários. Também revestidos. Bem profundos. Ok. E todos os armários, como você falou, Nery, que é muito importante, de fácil acesso de pessoas de baixa estatura. Isso aí. A minha mãe é uma pessoa com movimentação debilitada. É uma pessoa baixinha, de baixa estatura. Então, o motorhome é pensado para esse tipo de pessoa. Lógico. Faça acesso. Todos eles devem ter isso em mente. Sim. Porque eu vejo alguns motorhomes que não são operacionais para pessoas ou com limitações de movimento ou com estatura baixa. É. É. Aqui o refrigerador, 300 pontos. E o freezer. E o freezer também. Ok. Aqui nós temos um barzinho. Hum. Olha ali, ó. Muitas dessas bebidas estão aqui há alguns anos já. O whisky, que é 12 anos, já deve ter uns 15, 20. O barzinho veludo, né? Com encaixe para os copos. Sim, ele tem a proteção aqui, ó. Olha ali, ó. É. E aqui, mais um armadinho, ó. Aqui, uma dispensa. Ó. Com as prateleirinhas ali. Com as prateleiras. Pra guardar. É uma dispensa gaveta. Essa aqui, que é muito usada nos motorhomes. Salientando que o revestimento de toda a parede é nessa mesma lâmina de fórmica xadrez. Sim. E mais uma clarabóia aqui na cozinha, né? Sim. Agora nós vamos girar para o outro lado. Então nós temos o exaustor. Sim. E em cima do exaustor mais um. Mais um pequeno armário. Isso. Nenhum espaço aqui é perdido. Todos eles foram bem ocupados. Bem aproveitados. Aqui o fogão. Porta-toalhas, né? De papel. Aqui o fogão. O fogão. Quatro bocas. Com forno. Ali o forno, a gás. E vindo à nossa direita, em direção lá, no caso, à sala, ao lado do motorista, nós temos o tampo, a pia. Aqui que você falou que é um granito, né? Granito também. Também granito. Misturador, água quente e fria. Água quente e fria. Muito importante, né? E olha só o tamanho da área de manuseio dos alimentos. Sim. Tem tanto à direita como à esquerda. E aqui são os interruptores, então. Sim. Aqui que você ligou. Tomada, controlador de iluminação de toda a parte frontal do carro, da sala, da cozinha. E abaixo aqui nós temos o balcão. Com bastante armário. Com bastante armário. Com bastante armário. As gavetas funcionam? Sim. Funcionam. Olha ali que espetáculo. Aqui temos um outro armarinho pequeno, porque tem a pia logo atrás. Isso aí. Ali é o salhélis. Para dar palhélis. Beleza, pode fechar. Todas as gavetas revestidas, 100% revestidas. Eu vou dar uma recuada para fazer uma demonstração geral agora da cozinha. Uma outra coisa interessante, né? Pode ir falando. É muito difícil você encontrar um motorhome com uma bancada de cozinha tão grande como essa. É. Muito difícil. São raríssimos. Na verdade, com essa extensão ali, que você colocou o porta-gelo ali, para refrigerar as bebidas e os alimentos, se quiser, ele ficou grande mesmo. É grande. Eu não fazia ideia do que... É a primeira vez que eu estou vendo. Sim. Essa é a opção de refrigeração, sabe? Nos motorhomes grandes, nós colocamos isso como uma opção prudente. Tá. Bom, vamos seguir agora. Eu quero salientar também a largura aqui. Sim. Ele é da mesma largura do ônibus original? Sim. É. A carroceria possui as mesmas dimensões de uma carroceria marcopolo. Só a parte de janelas, que já foi fabricado diferente, uma vez fomos nós quem carroçamos. É um carro bastante amplo nele. É. Ele tem um corredor que, inclusive, se quisesse, poderia botar um colchão. Sim, sim. Claro que nesse aqui não precisa, né? Precisaria para dormir mais pessoas. É. Mas com o que tem aqui não precisa. Então, nós agora já estamos entrando nos quartos. O quarto. Guilherme, aqui isolaria essa peça? Nós temos uma porta, né? Ali, ó. Que a gente isolaria o quarto da sala. Ó. Ele isolaria. A área íntima, né? Isso. Então, aqui nós entrando, temos a esquerda, obeliche com duas camas. Sim. Janelas superior e inferior. Janelas com controle superior e inferior. Olha ali. Janelas amplas. Janelas grandes. Então, a cama de cima e lá, ó. A cama de baixo, até pela claridade da cortina a gente percebe. É. A janela ocupa praticamente toda a extensão da cama. Salientando. Uma outra coisa que eu vejo como diferencial aqui nesse beliche é o comprimento da cama. Sim. Dois metros. É. É maior do que o padrão. É. Normalmente o pessoal coloca um metro e oitenta, um metro e oitenta no máximo. Isso. A gente de cara percebe o que vai exigir um colchão especial, mas isso não seria problema, né? Todos os colchões do motorhome já foram feitos, todos os estofamentos sob medida. Lógico. A gente procura otimizar ao máximo o espaço, não se atentando para medidas de coisas já padrão. E por que que aqui ele tem esse côncavo no teto? Porque esse côncavo, a carroceria, apesar que nós fabricamos, ela segue a mesma linha, o mesmo design externo de uma carroceria de ônibus rodoviário. Então, as carrocerias de motorhome, que já são feitas motorhome, são quadradinhas, é um caixote, né? Isso. As dos ônibus, ele tem uma curvatura na lateral, toda a parede é curva e aqui também é curva. O design fica mais bonito assim. Toda vida. É. A aerodinâmica do carro é melhor, porém a fabricação é mais complicada porque todos os móveis tem que ser modelados com a mesma curvatura. É. Certamente na montagem existe uma... É mais complexo, mais complicado. Exige um desenho prévio, né? Porque senão você não acerta as medidas. Não, não. Não acerta as medidas. Também. Ah, outra coisa. Mais uma clara com LED. Mais uma clara com LED. Mais uma clara com LED. A bateria. Vamos à direita aqui. Passar o banheiro, claro. Com licença. Então aqui nós entramos no banheiro, ó. Logo que a gente acessa já dá pra ver o sanitário aqui. A lixeirinha ali na lateral. Subindo nós temos o armário de banheiro com espelho. Sim. Aí uma prateleira também, onde pode guardar... Praticamente todos os utensílios que você usa pra banheiro podem ser guardados aqui. Mas independente disso, ele tem... Mais armários. E que material é esse? Esse aqui é uma fórmica imitando granito. Ele não é granito. E não há problema com umidade? Não. Problema algum. Ótimo. Olha aqui tá a pia em inox, a torneirinha. Com água quente. Também com água quente. Eu não vou abrir aqui ó, mas tem vários armários. Inclusive esse é um armário interessante pra você guardar roupa suja. Pois é, e eu não vi o suporte do papel higiênico. Tem. Ah, ele fica aqui dentro. Fica aqui dentro. Beleza. Muito prático por sinal, na frente. E aqui temos o box. Só que você vai ter que entrar sozinho. Ok. Ó, tô entrando no box aqui. Um box amplo, ele tem ralo pra todos os lados pra não reter a água. O misturador tá ali. Aí subindo, lá está o chuveiro, o suporte pra shampoo, aqui pra sabonete. E tem mais uma clarabóia. E no banheiro mesmo, tem essa baita janela ó. Sim. Além da clarabóia, tem essa baita janela. Sim. Vamos dar sequência. Ah, Guilherme, não falamos mais embaixo aqui. Ah, sim. Muito importante. Olha ali ó. Tem umas três grandes gavetas pra guardar roupas, roupas de cama, né? Nesse quarto aqui. Toda a roupa aqui, as pessoas que dormirem nas camas do corredor, podem ser guardadas ali naquelas três gavetas, porque são gigantes. Elas, na verdade, são na extensão. De toda a profundidade da cama. Isso. Exatamente. Temos mais uma porta que isola o quarto do casal aqui. Exatamente. Mais uma porta fechando apenas o quarto do casal. Beleza. Então tá aqui a porta. Ah, continuamos. Aqui, corredores largos e veja o tamanho do acesso à cama. Sim. Muito grande. Cumprido. É. Com acesso em ambos os lados. Eu pediria que você abrisse apenas uma cortina, pra nós demonstramos o tamanho da janela. Ah, faz toda a diferença aqui ó. É, só caiu ali, mas depois você arruma. Ah, soltou aqui ó. É. Não tem o fechamento. Olha, eu voltei a fazer um recuo aqui pra demonstrar ó, que maravilha. Clareu muito? Não, tá bom assim. Eu faço questão de mostrar as janelas grandes. Esse motorhome, em todos os ambientes, ele tem janelas grandes, inclusive no quarto. Aí no quarto nós temos a televisão, aqui DVD? DVD e vídeo cassete. Ah, tem vídeo cassete ali. As vezes a pessoa é mais nostálgica. Aqui é um pequeno relógio. Perfeito. Aqui é o controle da televisão, da antena, aqui é uma ventilação, porque originalmente esse carro tinha uma televisão de tubo. Uhum. Esquentava bastante, então tinha uma... Certo. Vai pra ventilação. Por favor, agora você fecha aí, porque tá esquentando muito, vai embaçar a lente aqui. Obrigada. Até porque tem uma janela aberta, por isso que não tá... Ah, tá. Verdade. Não tá refrigerando aqui no quarto. Ah, tá. E continuando, aqui um armarinho, uma gavetinha. Sim, mais um pequeno armário. Ali, um pequeno armário. Aí descendo a gente tem outros armários aqui, ó. Grande. Mais armários grandes. Com um suporte, uma plataforma... Isso. Aqui no superior. Lá, por favor, tu poderia abrir? É. Aqui temos um guarda-roupa... Cabideiro. Com cabideiro. Uhum. Bem amplo também. Isso aí. Bem grande. E uma gaveta embaixo pra guardar outras coisas. Ok. E lá é um quadro, né? Sim, mas não é apenas um quadro. Não? É um quadro que você tem um puxador do tipo... Pus toques. Ah! E se abrem mais armários ainda. Olha ali. Com prateleiras. É. Com prateleiras. E com ventiladores. E com ventiladores. O interessante é o seguinte. Claro. Não atrapalha, pois eu fiquei intrigada com isso. Sim. Não atrapalha em nada. Fica tudo aberto. Uma coisa interessante desses ventiladores. Esse motorhome equipado com ar-condicionado central na sala e mais um ar-condicionado aqui. Lá no fundo, no quadro. Porém. Porém, além disso, esse motorhome também é equipado com um gerador a diesel refrigerado a água, um gerador grande da marca Iana. Porém, você vai pra alguns campings que, às vezes, não tem. A energia não comporta ligar os ar-condicionados. Isso. Então, é muito importante ter o ventilador também. Porque funciona na bateria. Funciona na bateria, consumindo pouca energia. Como a minha bateria aqui tá acabando, eu vou fazer uma tomada geral pra nós concluirmos. Depois eu boto a outra bateria pra fazer o exterior, ó. Eu tô saindo do quarto. Tem isso aqui, ó. Só essa parte aqui. A penteadeira com espelho trabalhado com detalhes. E também tem o armário inferior ali. Embaixo. Mais um armário. Semelhante ao do outro lado. Então, tanto à direita como à esquerda, os armários e o acessório e ainda aqui o espelho do quarto, que é um armário, ó. Sim. Ótimo. Tudo com o revestimento, ó. Sim. Naquela mesma lâmina de fórmica. Então, nós vamos sair do quarto de casal, vamos passar pelo beliche, pelo banheiro e vamos entrar aqui na cozinha. Na sequência da cozinha, nós temos aqui a sala e a cabine e aqui a descida. Obrigada! Como as casas da cozinha, oito do quarto de casal, e oito do quarto de casal, e a A CIDADE NO BRASIL